Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Celebrar o Dia da Pátria é a oportunidade de reafirmar o valor e a identidade que definem a nação brasileira. A pátria somente ganha unidade quando se caminha e se labuta sob o signo da solidariedade, do respeito e do amor. O Dia da Pátria nos convida a refletir sobre a importância de buscarmos cada vez mais cultivar a cidadania. O compromisso com a pátria não deve ser de uma ou outra instância da sociedade. As responsabilidades são diferentes, mas todos os atores sociais contracenam e são fundamentais. A corresponsabilidade patriótica é de cada um de nós. Sempre é tempo de buscarmos a união e trabalharmos juntos por um Brasil cada vez melhor. O Papa Francisco ressalta que os cristãos devem buscar uma participação mais ativa na sociedade como uma forma concreta de amor ao próximo que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como parte da vida e da história do país, espera e deseja que esse Dia da Pátria seja a oportunidade de confraternizar, discernir, clamar e se comprometer por um país sempre mais justo, fraterno e solidário. Vamos colaborar com o diálogo, superando polarizações e, sobretudo, buscando o bem comum, o bem de todos.